Boa tarde a todos. Bem-vindos, antes de mais. Eu tenho que contar um bocadinho a história de como estou aqui. Há um dia que eu recebo um e-mail de um senhor que está aqui ao meu lado a falar um bocadinho de mim e do porquê de querer que seja eu ou que fosse eu a apresentar este livro. Eu, do Luís, tinha apenas o conhecimento de quase toda a gente, que é o da televisão, de o ver na televisão, de o ler em muitas entrevistas. Não sei se já tínhamos estado lá uma vez em algum programa, uma vez ou outra. Mas não era um convívio diário, não somos amigos de privado da mesma casa, as conversas, tudo isso. Mas ele é mágico. E dos bons. E eu pensei, se eu digo que não, ele descobre uma maneira de me fazer desaparecer. É melhor dizer que sim. E claro que eu faço com muito gosto. Primeiro, por essas memórias que eu tenho dele. E eu acho que há tão poucos bons mágicos. E acho que é uma coisa que a mim me enerva tanto, desde que sou miúda, de não perceber como é que eles conseguem fazer os truques, mais ele ainda, que são truques daqueles que não conseguimos sequer pensar como é que ele os pode imaginar e depois executar. E a vida tem que ser vivida com tanta magia. Eu própria tento trazer à minha essa magia que eu achei que estar aqui hoje, ainda para mais, com um livro brilhante, que pode inspirar muitos de vós, se o quiserem. Estamos sempre a tempo de ser mágicos ou de transformar a nossa vida. Ou então para este pequenino que um dia... Como é que ele se chama? Zé Manel. Zé Manel. Zé Manel, o mágico. Daqui a 30 anos, não sabemos, ele pode vir a contar essa história. E falámos disso ontem no programa de televisão. Seria o orgulho do Luís de alguém um dia dizer eu fui mágico porque li uma vez o livro dos segredos. Estão aqui muitos segredos do Luís, muitas histórias. Está aqui muito da vida dele. Eu ainda há pouco falava com uma pessoa que o conhece bem e que dizia o Luís é de uma inteligência fora do comum. E acima de tudo, muito profissional. Eu gosto muito de gente que trabalha. Eu gosto muito de gente que não desiste. E o Luís, por trabalhar muito lá fora, está um bocadinho menos visível cá dentro. Nem sempre é possível conciliar as duas coisas. Ainda ontem me disse da turnê que vai fazer agora em não sei quantos países, com não sei quantos espetáculos. E portanto é impossível depois, apesar de ser mágico, estar em dois locais ao mesmo tempo. E o que é certo é que ele tem levado o nome de Portugal a ponto de ter aqui neste livro um prefácio do David Copperfield que todos nós reconhecemos como o grande mágico. Portanto, certamente que só o faz porque reconhece no Luís o português o mágico de exceção. E portanto é, para mim, um privilégio poder estar aqui. Vou deixá-lo, Luís, na minha casa, assim, quietinho, a ver se o meu filho não pega nele e não diz Mãe, vamos fazer este das cartas. Porque ele vai certamente querer. Não sei se vocês sabem, mas este livro tem uma particularidade. Sabe que eu gosto muito do marketing da forma como as coisas podem ser surpreendentes. E o livro é tão misterioso para além das histórias que tem para partilhar. Porque se vocês quiserem saber cada um dos segredos, vão ter que rasgar... Deixa-me cá descobrir onde é que está o marcador. Quer dizer, o teu? Tanto. Ah, está aqui. O marcador tem aqui um x-ato atrás para que vocês possam... Não vou estragar este. Rasgar os vossos segredos. Mas é aqui dentro, aqui dentro que está escondido o truque. Para além do DVD, onde nós vemos o truque. E eu acho que este é, de facto, um livro de coleção. Ainda ontem o dizia. É de um extremo bom gosto. É de uma qualidade a toda à prova. E depois, ainda para mais, estás bonito na fotografia. Nem parece que tens 75 metros. E quatro. E quatro. E quatro, não é? E quatro. Mas é, de facto, uma obra de coleção. Se gostam ou se querem aprender um pouco mais sobre o mundo da magia, e não só, porque há aqui muitas histórias que não estão relacionadas só com a magia, aproveitem para o guardar em casa. Acho que guardam, acima de tudo, um português de exceção também. Quem me conhece do meu dia-a-dia sabe que eu gosto muito de aplaudir quem tenta passar as linhas de uma fronteira que a nós nos parece muito pequenina, porque somos o tal país encostado aqui à beira-mar. Mas há sempre quem consiga desbravar para lá. Se bem que se possa fazer o que se entende só neste país, sem nunca sair daqui. Mas quem o puder fazer, ou quem tem qualidades para o fazer, como é o caso do Luís, deve fazê-lo. E foi o que o Luís fez. Portanto, este para mim é um livro que se deve guardar em casa, que se deve espreitar. Não é preciso ler de uma ponta à outra. Que se deve espreitar e que se deve tentar. Pronto, eu vou fazer o das cartas. Ok. Pode ser? Parabéns. Parabéns por tudo, Luís. Estarei sempre aqui para aquilo que precisares. Mas para a assistente, não. Porque para além das fazeres desaparecer, podes cortar, certo? Lançar facas, cruzes de género. Não. É só mesmo para apresentar o livro. Parabéns por tudo. Muito obrigado. Muito obrigado.